Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA 5, no online E galera, hoje eu tô com uma corrida aqui muito diferenciada É uma ride impossível, beleza? Então 3, 2, 1, partiu molecada Já vamos fortalecer aí no like, beleza? Uma voltinha só, beleza galera? One ride impossível aí dos Estados Unidos, eu acho, né? É uma corrida aí bem diferenciada Então, bora molecada, bora Vamos lá, ó Já tem um saltão aqui Opa, onde é que... Ai, cacete, encaixa aqui, porra Tem um flip ali Que a gente tem que tomar cuidado Então, bora Flipou aqui, mano Caralho, pegou de surpresa esse flip aí Foi, foi, foi Ai, 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 ai Ah, velho Assim não, né? Assim não, pô, não consegui direito Bora, moleque, bora Ai, cacete, calma Bora Ah, nossa, velho É muito fineco, cara Caralho, moleque Pera aí Nossa, galera É muito fino, cara E muito grande, cara Muito grande Caralho, moleque Ai, não, mano Caralho, moleque Tem que continuar, velho Caraca, moleque Muito foda Muito foda E é muito fino, cara Ah, não, velho Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.